O Palmeiras não muda nada, o sinal tem respeito. Só pra ressaltar que o Palmeiras, né, tá num nível... É, mas tá sem Mundial ainda, viu? Tá aqui, Pânio, não começa a mexer, não. Não começa não, isso daí. Entendeu? O respeito sempre teve, isso é o legal, isso pra mim é um entretenimento, entendeu? É, por mais que a pessoa torça pra outra pessoa... Tem uma menina agora que foi fazer um evento, ela era a Manu e ela precisava gravar os conteúdos comigo, eu fiquei brincando com ela, ela falou, cara, me arrependi. Agora eu sou o time prior, brincando e eu levo na zoeira, dependendo de quem torceu. Pra mim não muda nada, acabou, o programa acabou, não tenho rivalidade com nenhum participante que tava lá. Ah, eles que criam a rivalidade porque aquilo vende pra eles, entendeu? O mundo é de mentira, resumindo. É tipo isso? Esse mundo de internet é de mentira. Você acha isso? Hoje em dia os caras tá fazendo até filho pra dar engajamento, cara. É, não é se duvidar não, né, cara? Eu acho que é, pô, você tá no meio, você tá no meio, você tá no meio, você tá no meio ali. Olha, gente, você vê a maioria lá, tem cara comprando carrão, 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 vai ver, tudo, nem dele é. Pegou emprestado só pra fazer a publi. Ah, não conheço. Cara, no BBB, assim, você acha que... Por isso que a bola é o mais da hora, o futebol é de verdade. Eu acho que eu ia falar, lá, lá ele impactou em você, assim, fisicamente? Você sentiu alguma coisa física? Te prejudicou fisicamente o BBB? Comparado a alguma coisa, um jogo de futebol? O que você saiu de lá, mano? Fisicamente? Dentro da casa tava bom pra caramba, que eu não tava gastando dinheiro com cerveja fora. Tem uns relatos que você falou que você emagreceu pra caramba, né? Pô, parece que tava chupado, as orelhas de... Até dobrou a orelha, tá ligado? Envergou a orelha. Puxou a pele, né? Puxa a pele, envergou a orelha. Então, não, mano, eu... Mano, tava na competição, mano. Aquilo, pra mim, era uma competição. Que nem... Vocês até brincaram. Pô, tinha umas meninas bonitas. Mano, ela tratava todo mundo de igual pra igual. Não tinha homem, mulher, não tinha nada disso. Que até talvez foi um erro meu. Porque muitas vezes a forma de eu falar... E a pessoa ia lá no quarto, lá, fazia um... Ah, meu Deus, ele foi grosso comigo. Nunca foi grosso. Assim, foi mais que divertido. Tanto é que vocês deveriam dar risada quando eu falava algo de Disney. A Disney é um lugar legal. Não falei Disney no sentido... Pô, eu quero voltar pra Disney. É mó legal a Disney. Então, eu não falei pra... Entendeu? A edição contribui muito pra parada. Tipo... E eu ainda consegui driblar muito a edição. Porque eu usava ao vivo, né? Você aproveitava os lances do ao vivo, né? Então, e se eu ainda não tivesse pegado isso... Eu ia ser muito mais prejudicado na edição. Você chegou a ser chamado a atenção em algum momento por isso? Por essa atitude ou não? Você ia... O pior, dá uma segurada aí. Do quê? De... De ao vivo, você chegar e... Nada. A Globo quer que nós se foda. Eles querem que nós falem merda mesmo pra dar audiência, filho. Mas mesmo assim... Se eu quisesse ficar pelado lá no ao vivo, eles vão falar o quê? Só pôr uma tarjinha lá. Mas eles vão adorar. Quem que é o louco que faz isso? Entendeu? Ele... Mano, é... Não é que nem a Fazenda. A Fazenda já vira muita varza. Porque daí eles gostam do barraco. Tá louco. Uma brigada no barraco, né? Nossa, como que assiste aquilo lá? Eu assisto a Fazenda. Nossa, tá maluco. Você saiu de lá, você teve... É a mãe fala, do amor de Deus. Você teve que fazer um acompanhamento da Fazenda? Você é louco. É, se você fosse convidado, velho. Quem sabe? Pix, meu irmão. Eu só trabalho com o mano. Eu sou mão de vaca. Eu mando fazer o Pix. Eu entro. Ah, Maralzinho entrou? O que você achou da participação? Não, eu ia fazer que nem ele. Só na primeira semana, tá bom? O Maralzinho não conversava com ninguém. E aí também os caras vão tirar ele, mano. Não, mas se entrou em Amaral, nós ia fazer o que o Brasil quer. Entretenimento, fazer as pessoas dar risada. O reality show virou um bagulho muito chato. Virou uma publicidade. Hoje em dia, os caras vão no banheiro e eles... Nossa, limpei minha bunda com um anjo. Nananá. Tudo é publicidade no Big Brother. O cara vai fritar, pegar um macarrão... Quer fazer uma piada? A rotina. O panela é a melhor do Brasil. Aí eles vão no... Tá chatão, mano. Grama. O cara vai na grama. Grama tal. Aí o cara vai no telhado. Tudo... Telhado, não sei o que. Ah, Brasilite. Tudo tem publicidade. Mano, então quando você saiu de lá... Só voltando um pouco, você... Psicologicamente, você saiu... Você ficou abalado, puto na hora, mas depois você conseguiu voltar à sua realidade, mas que não era muito... Porque assim, você foi uma repercussão do caralho, né, mano? Um milhão e meio de votos. Mas você saiu bem, assim, vamos dizer. Você voltou um cara... Pô, até hoje. Faz três anos, eu tô que nem o Vampeta. Enquanto eu não tiver um louco lá, os caras não lembram o meu nome. Enquanto ninguém ganhar a Copa do Mundo, vão lembrar o 2002. É isso aí. Você não fez acompanhamento lá? Tive que passar pro psicólogo e o caralho, essas coisas? Não, né? O psicólogo ia trabalhar. Você saiu e já foi fazer seus corres. Não, então, quando eu saí, mano, eu tava no meio da pandemia. Então, pra mim, foi um pouco difícil assim. Ah, é verdade, mano. Porque eu não entendia o que era pandemia. Pra mim, era uma... H1N1, sei lá. Aí eu comecei a ver que tava tudo trancado. Eu acho que a maioria das pessoas deu uma assustada. E imagina eu dentro da casa sair no Projac lá, o bagulho vazio. Parecia um... Tudo vazio. Eu falei, cara, o bagulho tá sério mesmo. Aí minha mãe me explicou que, pô, pra ir no mercado, ela é de máscara. Ia rapidinho, voltava pra casa. Aí eu comecei a entender. Só que aí, mano, os caras, infelizmente, só vendem o negativo hoje das pessoas, tá ligado? Cara, se você pegar e fazer uma ação social na rua, não vai sair num jornal. Felipe Prior, em comemoração aos 112 anos do Corinthians, entrega 112 pizzas pro morador de rua. Você não vai ver um jornal nacional com isso. Os caras são muito sensacionalistas, né, mano? É só entregar a sua desgraça. Por isso que a sociedade tá isso. Criança invadindo escola, matando criança. O outro, nananá, só tragédia. É o reflexo da internet isso, na minha visão. Entendi. Não vende o positivo, mostra, pô, tamo... Tudo bem que a gente não faz... Eu não faço pra mostrar, eu vou lá e faço uma ação social, eu não faço pra mostrar. Só que depois que eu entendi, eu falei, cara, eu não sou influencer. Então eu tenho que influenciar as pessoas a fazer isso. Então eu acho legal mostrar. Mas não é pra... Ah, meu, vai crescer o número de seguidores. Quero que você foda-se. Se tiver 5 milhões de seguidores, pra mim tá bom. 5 milhões não gosta de mim, eu não tô pra ganhar seguidores. Pegando esse raciocínio seu, você acha que... Porque assim, o esporte, mano, ele é um negócio muito regrado, que te dá disciplina. Que nem você comentou. Você foi voltado pro futebol, seu pai levava você pra treinar, tudo. Então você teve aquela disciplina. Não que o futebol te deu, mas vamos relacionar isso com o esporte. Você acha que falta isso hoje? A molecada, irmão? Eu acho que falta. A molecada hoje não quer mais fazer faculdade, não. Prefere muito mais viralizar num vídeo de TikTok. O que eu ganho, às vezes, na internet, mas não vou ter que trabalhar como engenheiro mecânico pra ganhar em um ano. Porque eu vejo que a galera quer ver o negócio na internet, tá ligado? Eu vejo hoje isso daí. Eu vejo que a galera quer fazer o negócio com o modelo da internet. A galera quer aparecer. Você acha que isso influencia pra essas pessoas... Hoje em dia, homem e mulher arruma... Ai, traiu o outro, traiu o outro pra aparecer. É ridículo, cara. A sociedade tá muito louca com isso aí. E a internet foi como ele falou, cara. A parte, eles preferem postar mais a negatividade do que a positividade. Meu sonho era fazer uma faculdade. Não que quem vive de internet esteja errado. Mas, cara, eu acho que o primeiro sonho da pessoa tem que ser... Que nem ser jogador de futebol. Primeiro sonho. Só que hoje em dia a galera tá deixando mão de estudar, de... Cara, quer ser um TikTok. Você pode ser um TikTok, mas faz um conteúdo com algo que você gosta, tá ligado? Não acha errado a galera que dança, faz as paradas, acha legal. Tu tá aqui o mesmo brinco, às vezes. Só que eu acho que por trás de tudo isso, tira muito o crescimento de pessoa, tá ligado? De você ter um... Você ter um... Eu digo como eu fui criado. Às vezes eu posso estar saindo porque eu fui criado de uma forma. Mas aquela ganância, pô, um dia eu quero ter... Construir uma casa. Quando eu fiz a minha primeira casa e eu vendi e comprei o meu AP, antes do Big Brother. Falei, caralho, mano, eu que fiz nessa casa. É mó da hora, tá ligado? Uma conquista minha. Eu entendo que hoje tem, no futebol tem muito. A primeira casa que o cara compra com o suor do futebol, como o cara do TikTok. Mas eu ainda acho que por trás disso, o jogador em si tem que estudar por trás. Sim. Hoje em dia, a molecada dá bola, mano. Por mais que tá jogando, também tá estudando. E tem clubes que exigem isso daí, né, cara? É que na verdade, assim, a maioria dos clubes, a maioria dos clubes, eles... Eles já... Você começa a treinar no clube e já tem escola. Já levam pra escola. Isso, na sua época não tinha, era muito... Na minha época, tinha só em clube grande. Então... Em clube pequeno já não tinha, que eu acho errado. Deveria ter também. Entendeu? Não tinha. Só em clube grande. Na minha época, os moleques que não viraram, mas tentaram, tentaram, tentaram. E que eu vi que hoje eu tô muito na frente dos moleques. Sabe o que eles faziam? Estudava à noite, que o ensino é uma merda. Aí repetia, supletivo. Supletivo. Tanto é que os moleques atrasaram muito tentando. E uma coisa que eles não fazem hoje, que faziam na minha época, é o seguinte. Clube, por exemplo. Eu fui no São Paulo uns tempos atrás, lá no CT de Cotil, viu? Hoje eles têm professor de inglês. Animal. Eles têm tudo. Só que assim, eu acho que fica muito cômodo também. Eles vão até o CT, por exemplo. O professor de inglês vai até lá. Acho que até pra sair daquela rotina, é legal que os jogadores saiam de lá, pegam o micro-ônibus, levem pra escola, busquem. Vai fazer aula de inglês. Então, na minha época, era dessa forma. Hoje não. Hoje eles levam até lá. Acho que ficou muito fácil, muito cômodo. Virou um produto. Virou um produto. Então, eu acredito que, na minha época, era dessa forma. A gente estudava e tinha assim também. Por exemplo, tinha campeonato que a gente disputava, o Campeonato Paulista, por exemplo. O diretor falava assim, duas notas vermelhas, dois jogos sem jogar. Então, ele te obrigava, num bom sentido, você estudar. Porque jogador de futebol... Hoje em dia, você vai pegar um moleque muito bom. Se ele faz duas notas vermelhas, cara, vai tomar no cu, cara. Tô aqui pra jogar bola. Hoje em dia... Nem o cara fala, porque já é o produto. Porque se hoje, se você falar assim, pô, ó, você tem que tirar nota boa, assim, 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 assim. Falar a verdade, nenhum jogador de futebol gosta de estudar, cara. A verdade é essa, é muito pouco. Porque eles acham que, ó, vou ganhar dinheiro aqui, tá tudo certo. Mas na minha época, era dessa forma. Duas notas vermelhas, dois jogos, tal, três. Inclusive, eu tive um menino que jogou comigo, o Marcão. Ele mora em Pogiguaçu. Ó, cara, moleque de 10, 15 anos, tava na quarta série. Isso é um reflexo do moleque depois, quando ganhar muito dinheiro, não saber fazer nada com a grana e quebrar tudo, tá ligado? É isso que ele tá falando. Mesmo com a internet também. Muito prematuro também, né? Mas a mesma coisa que acontece na boa, acontece em outros... Acontece na minha visão, no funk, acontece no próprio cara que ganha muito dinheiro na internet. A primeira coisa que o cara faz é comprar um carro, na minha visão. É que, mano, eu sou um moleque... Mas tá certo. Ele compra o carro. Quando ele compra o carro, o carro, qualquer cara tem. O problema é no começo do ano pagar o seguro do carro, pagar quando quebra o carro. A manutenção do carro é muito cara. Então, tudo isso, ele não tem noção. Aí, quando o cara ganhou um milhão, fez a vida dele, um milhão vai assim, ó. Hoje em dia, um milhão, tu queima um carro bom, compra uma Land Rover, que pra quebrar é dois tempos. Ainda vai num papo de alguém, compra aquela que já tá... Não é jogador que faz isso pra caralho. Ah, meu amigo, tipo, o cara é pica, compra uma Land Rover. Pra trocar, sei lá, a Correia lá tem que levantar o carro, tirar 20 pau, né? Tipo uma parada assim, né? Eu peguei uma época, por exemplo, que a gente tava falando do Miller, né? De jogar, não precisa nem falar, sem comentar, tanto que esse cara jogou. Mas eu peguei a época que eu era juvenil, a gente treinava no CT com o profissional e chegava lá, tinha o nome dos jogadores do estacionamento do CT e o telepassava pra ver o carro que tava estacionado lá. Então, várias vezes, Macedo, Macedo, já comprou uma casa pro São Mãe? Não comprou. Vai lá, compra uma casa e troca um carro. Então, em 98, quando eu subi profissional em 98, o Raí voltou da França, do Paris pra disputar a final contra o Corinthians, que eu tinha acabado de ser profissional, o Raí chegou com o Vecta, normal. Aí os caras perguntando, nossa, é o Raí, não sei o quê, não sei o quê. Ele falou assim, cara, isso daqui é o meu legado do Tele, o Tele deixou esse legado pra mim, andar com um carro popular e eu ter as minhas coisas. Então, até hoje, o Raí anda com um carro popular, até o momento que eu saio, entendeu? Então, acho que falta muito isso. Mas pegando um gancho, cara, só no que você tava falando, teve dois momentos do Big Brother, voltando no Big Brother, que eu sou fã, cara, assisto o Big Brother, tô assistindo agora, vejo lá suas lives lá, você cornetando lá o pessoal, tô risada lá, eu entro nos stories dele, tá lá deitado assim, ó, deitadão assim, mano, o que que não sei o quê, e eu gosto dele, que era espontâneo, mano, eu gosto de gente espontânea. E foi dois momentos, cara, que eu gostei muito, sua. Palmeiras, não muda nada, sinal que tem respeito. Só pra ressaltar que o Palmeiras, né, tá num nível... É, mas tá sem Mundial ainda, viu? Tá aqui, Pânia, não começa não, não começa não, isso daí. Entendeu? O respeito sempre teve, isso é o legal, isso pra mim é um entretenimento. Entendeu? É, por mais que a pessoa torça pra um, torça pra outra pessoa, tem uma menina agora pra fazer um evento, ela era a Manu e ela precisava gravar uns conteúdos comigo, eu fiquei brincando com ela, ela falou, cara, me arrependi. Agora eu sou o Team Prior brincando e eu levo na zoeira, dependendo de quem torceu. Pra mim não muda nada, acabou, o programa acabou, não tenho rivalidade com nenhum participante que tava lá, eles que criam uma rivalidade porque aquilo vende pra eles, entendeu? O mundo é de mentira, resumindo, é tipo isso. Esse mundo de internet é de mentira. Você acha isso? Hoje em dia os caras tá fazendo até filho pra dar engajamento, cara. É, não é se duvidar não, né, cara. Eu acho que é, você tá no meio, você tá no meio, você tá no meio ali. Ninguém é melhor do que ele pra falar. Ah, o mundo é de mentira do caramba. Você vai saber melhor que a gente. Com certeza. Você vê a maioria lá, tem cara comprando carrão, 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 vai ver tudo, nem dele é. Pegou emprestado só pra fazer a publi. Ah, não conheço. Cara, no BBB, assim, você acha que... Por isso que a bola é o mais da hora, o futebol é de verdade. Eu acho que eu ia falar, lá, lá ele impactou em você, assim, fisicamente? Você sentiu alguma coisa física? Te prejudicou fisicamente o BBB? Comparado a alguma coisa, um jogo de futebol? O que você saiu de lá, mano? Fisicamente? Dentro da casa eu tava bom pra caramba, que eu não tava gastando dinheiro com cerveja fora. Tem uns relatos que você falou que você emagreceu pra caramba, né? Pô, parece que tava chupado nas orelhas de... Até dobrou a orelha, tá ligado? Envergou a orelha. Puxou a pele, né? Puxou a pele, envergou a orelha. Então não, mano, eu... Mano, tava na competição, mano. Aquilo pra mim era uma competição. Que nem... Vocês até brincaram. Pô, tinha umas meninas bonitas. Mano, ela tratava todo mundo de igual pra igual. Não tinha homem, mulher, não tinha nada disso. Que até talvez foi um erro meu, porque muitas vezes a forma de eu falar... E a pessoa ia lá no quarto, lá, fazia um... Ah, meu Deus, ele foi grosso comigo. Nunca foi grosso. Assim, foi mais que divertido. Tanto é que vocês deveriam dar risada quando eu falava algo de Disney. A Disney é um lugar legal. Não falei Disney no sentido... Pô, eu quero voltar pra Disney. É mó legal a Disney. Então eu não falei pra... Entendeu? A edição contribui muito pra parada. Tipo... E eu ainda consegui driblar muito a edição, porque eu usava ao vivo, né? Você aproveitava os lances do ao vivo, né? Então, e se eu ainda não tivesse pegado isso, eu ia ser muito mais prejudicado na edição. Você chegou a ser chamado a atenção em algum momento por isso? Por essa atitude ou não? Você ia falar, ô, pior, dá uma segurada aí. Do quê? De... De ir ao vivo, você chegar e... Nada, porque o Globo quer que nós se foda. Eles querem que nós falem merda mesmo pra dar audiência, filho. Mas mesmo assim... Se eu quisesse ficar pelado lá no ao vivo, eles vão falar o quê? Só pôr uma tarjinha lá. Mas eles vão adorar, adorar. Quem que é o louco que faz isso? Entendeu? Mano, não é que nem a Fazenda. A Fazenda já vira muita várzea, porque daí eles gostam do barraco, tá louco. Uma brigaiada no cara, né? Nossa, como que assiste aquilo lá? Eu assisto a Fazenda. Nossa, você tá maluco. Você saiu de lá, você teve... Meu amor de Deus. Você teve que fazer um acompanhamento da Fazenda? Você é louco. É, se você fosse convidado, velho, quem sabe? Pix, meu irmão, eu só trabalho com o mano. Eu sou mão de vaca, manda fazer o Pix, ó. Eu entro. Ah, Maralzinho entrou? O que você achou da participação? Só na primeira semana, tá bom? O Maralzinho não conversava com ninguém. O Brasil te ama. O Maralzinho não conversava com ninguém. O Maralzinho não conversava com ninguém. Também os caras vão tirar ele, pô. Não, mas se entrou em Amaral, nós ia fazer o que o Brasil quer. Entretenimento, fazer as pessoas dar risada. O reality show virou um bagulho muito chato. Virou uma publicidade. Hoje em dia, os caras vão no banheiro e eles... Nossa, limpei minha bunda com um anjo. Nananá. Tudo é publicidade no Big Brother. O cara vai fritar, pegar um macarrão... Quer fazer uma piada? A rotina, a panela é a melhor do Brasil. Aí eles vão no... Tá chatão, mano. Grama, o cara vai na grama. Grama tal, aí o cara vai no telhado. Telha, não sei o que. Ah, Brasilite, tudo tem publicidade. Mano, então quando você saiu de lá, só voltando um pouco, você... Psicologicamente, você saiu... Você ficou abalado, puto, na hora, mas depois você conseguiu voltar à sua realidade, mas que não era muito... Porque assim, você foi uma repercussão do caralho, né, mano? Ah, sim, quando eu saí, eu saí... De votos, mas você saiu bem, assim, vamos se dizer. Você voltou um cara... Não, pô, até hoje, faz três anos, eu tô que nem o Vampeta. Enquanto eu não tiver um louco lá, os caras não me lembram o meu nome. Enquanto ninguém ganhar a Copa do Mundo, vão lembrar, ó, 2002. É isso aí. Você não fez acompanhamento, ah, tive que passar por psicólogo, o caralho, essas coisas, ou nada. Psicólogo é trabalhar. Você saiu e já foi fazer seus corres. Não, então, quando eu saí, mano, eu tava no meio da pandemia, então pra mim foi um pouco difícil assim... Porque eu não entendia o que era a pandemia. Pra mim era uma H1N1, sei lá. Aí eu comecei a ver que tava tudo trancado. Eu acho que a maioria das pessoas deu uma assustada. E imagina eu dentro da casa sair, no Projac lá, o bagulho vazio, parecia um... Tudo vazio. Eu falei, cara, o bagulho tá sério mesmo. Aí minha mãe me explicou que, pô, pra ir no mercado, ela é de máscara, ia rapidinho, voltava pra casa. Aí eu comecei a entender. Só que aí, mano, os caras, infelizmente, só vendem o negativo hoje das pessoas, tá ligado? Se você pegar e fazer uma ação social na rua, não vai sair num jornal. Felipe Prior, em comemoração aos 112 anos do Corinthians, entrega 112 pizzas pro morador de rua. Você não vai ver um jornal nacional com isso. Os caras são muito sensacionalistas, né? É só desgraça. Por isso que a sociedade tá isso. Criança invadindo a escola, matando criança. O outro, nananá, só tragédia. É o reflexo da internet, isso, na minha visão. Entendi. Não vende o positivo, mostra. Pô, tamo... Tudo bem que a gente não faz... Eu não faço pra mostrar. Eu vou lá e faço uma ação social, eu não faço pra mostrar. Só que depois que eu entendi, eu falei, cara, eu não sou influencer. Então eu tenho que influenciar as pessoas a fazer isso. Então eu acho legal mostrar. Mas não é pra... Ah, meu velho, vai crescer o número de seguidores. Quero que você foda. Se tiver 5 milhões de seguidores, pra mim tá bom. 5 milhões é igual de mim. Eu não tô pra ganhar 5 milhões. Pegando esse raciocínio seu, você acha que... Porque assim, o esporte, mano, ele é um negócio muito regrado que te dá disciplina. Que nem você comentou. Você foi voltado pro futebol, seu pai levava você pra treinar, tudo. Então você teve aquela disciplina. Não que o futebol te deu, mas vamos relacionar isso com o esporte. Você acha que falta isso hoje? A molecada, irmão? Eu acho que falta. A molecada hoje não quer mais fazer faculdade, não. Prefere muito mais viralizar num vídeo de TikTok. Porque ganha muito mais dinheiro. O que eu ganho, às vezes, na internet, mas não vou ter que trabalhar como engenheiro mecânico pra ganhar em um ano. Porque eu vejo que a galera quer ver um negócio na internet, tá ligado? Eu vejo hoje isso daí. Eu vejo que a galera quer fazer um negócio pra vender na internet. A galera quer aparecer. Você acha que isso influencia pra essas pessoas? Hoje em dia, homem e mulher arrumam... Ai, traiu o outro, traiu o outro pra aparecer. É ridículo, cara. A sociedade tá muito louca com isso aí. E a internet foi que nem ele falou, cara. A parte, eles preferem postar mais a negatividade do que a positividade. Meu sonho era fazer uma faculdade. Não que quem vive de internet esteja errado. Mas, cara, eu acho que o primeiro sonho da pessoa tem que ser... Que nem ser jogador de futebol. Primeiro sonho. Só que hoje em dia, a galera tá deixando mão de estudar, de... Cara, quer ser um TikTok. Você pode ser um TikTok, mas faz um conteúdo com algo que você gosta, tá ligado? Não acha errado a galera que dança, faz as paradas. Acho legal. Tu tá aqui o mesmo brinco, às vezes. Só que eu acho que por trás de tudo isso, tira muito o crescimento de pessoa, tá ligado? De você ter um... Você ter um... Eu digo como eu fui criado. Às vezes eu posso estar saindo porque eu fui criado de uma forma. Mas aquela ganância, pô, um dia eu quero ter... Construir uma casa. Quando eu fiz a minha primeira casa e eu vendi e comprei o meu AP, antes do Big Brother. Falei, caralho, mano, eu que fiz nessa casa. É mó da hora, tá ligado? Uma conquista minha. Eu entendo que hoje tem. No futebol tem muito. A primeira casa que o cara compra com o suor do futebol, como o cara do TikTok. Mas eu ainda acho que por trás disso, o jogador em si tem que estudar por trás. Sim. Hoje em dia, a molecada da bola, mano, por mais que tá jogando, também tá estudando. E tem clubes que exigem isso daí, né, cara? É que na verdade, assim, a maioria dos clubes, a maioria dos clubes, eles... Você começa a treinar no clube, já tem escola. Já levam pra escola. Isso, na sua época não tinha. Era muito... Na minha época, tinha só em clube grande. Então... Em clube pequeno já não tinha, que eu acho errado. Deveria ter também. Entendeu? Não tinha. É só em clube grande, né? Na minha época, os moleques que não viraram, mas tentaram, tentaram, tentaram. E que eu vi que hoje eu tô muito na frente dos moleques. Sabe o que eles faziam? Estudava à noite, que o cinema é uma merda. Aí repetia, supletivo. Supletivo. Tanto é que os moleques atrasaram muito tentando. E uma coisa que eles não fazem hoje, que faziam na minha época, é o seguinte. Clube, por exemplo. Eu fui no São Paulo uns tempos atrás, lá no CT de Cotil, viu? Hoje eles têm... Eu sou de inglês. Animal. Eles têm tudo. Só que assim, eu acho que fica muito cômodo também. Eles vão até o CT, por exemplo.